As duas tentativas de latrocínio aconteceram da mesma forma, as vítimas estavam indo para o trabalho quando foram surpreendidas pelo assaltante armado com essa faca, ele exigiu que elas passassem os seus pertences. Só que, nos dois casos, as duas vítimas reagiram e, por consequência, foram esfaqueadas. O primeiro caso aconteceu no dia 25 de maio, o último no dia 3 de julho. Ele foi muito violento, as vítimas reagiram à ação, então ele acabou esfaqueando as duas vítimas, roubando o celular. Inclusive, as lesões foram bastante graves. Ambas as vítimas tiveram que passar por procedimento cirúrgico e ficaram internadas. Uma delas ficou internada há quase um mês, dadas as gravidades, atingiu órgãos vitais, atingiu o pulmão. Então, isso dificultou até a nossa própria investigação, porque a notícia desse fato só chegou depois que a vítima saiu do hospital. Nos dois latrocínios, o autor agiu da mesma forma, utilizando a mesma blusa, a mesma faca e a mesma bicicleta e no mesmo horário. Forma que a polícia acredita que ele agiu também em outros crimes, o que pode ajudar na identificação dele por outras vítimas. Há várias ocorrências registradas aqui na 24ª Delegacia de Polícia com esse tipo de modus operandi, o autor de bicicleta, utilizando faca, pelas características físicas dele. Então, a gente tem a expectativa ainda de identificar outras vítimas, de outros fatos. Até porque um parente que mora com ele, a gente foi cumprir esse mandato de prisão hoje, então, um parente que reside com ele na mesma casa, falou que ele estava saindo todo dia de manhã para roubar, usou esses termos. Então, a nossa expectativa é de identificar outras ocorrências. Priso, ele fica agora à disposição da Justiça. BF Alerta é muito mais conteúdo.